Cortou o Rosemiro, Pedrinho, Dudu, ainda no campo de defesa do Vasco da Gama, bom, passe pro Roberto, olha aí, Roberto no mano a mano com o Tadeu, demorou muito, mesmo assim, bateu, goooool, goooool de Roberto, Roberto é o nome dele, mas é isso, é o cheiro, o faro do gol que tem o artilheiro Roberto, dominou no mano a mano, fica difícil demais, dominou até demorou, exagerou até, mas escolheu o pé e o canto e bateu sem nenhuma chance, Roberto, número 10, na camisa para a alegria da torcida do Vasco. O Ferreira pegou na bola pela primeira vez, só que pegou errado, botou o Pedrinho, pênalti, marca o árbitro, pênalti, mas o Zé Roberto Wright estava em cima, e olha o que que ele faz, quando o Tadeu caiu, ele tocou com a mão na bola, agora veja o que o Zé Roberto Wright fez ali, segurou todo mundo no Fluminense. O Vasco pode ganhar o jogo aí, partiu o Roberto, olha o chute, o jogo aí, partiu o Roberto, olha o chute, goooool do Vasco da Gama, Roberto é o nome dele, número 10, na camisa para a alegria da torcida do Vasco no Maracanã. Roberto, 44 minutos, Vasco 2, Fluminense 1. A pomba de Roberto no alto.